E aí Olha onde já estão os tiros Sério? Oh my god Vai Mais Bem Bem Está Isso O que é isto? Sério? Não dá para fazer isto com menos balas? Opa, agora estás a levar a tiros ricos, sabes disso não? Ai, bem-me pareceu, que som dá para entrar assim Zés. Temos ali um maquinão a largar balas como se o meu estivesse a terminar, não sei se vocês repararam. Uou, 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 uou. Vamos seguir avançando com calma, pelo que me parece. Ah, podemos ir aqui por cima, é isso? Bem, bem, menos um. Calma, morreu. Dá para ali outro, não dá? Ai, ia até me acertar pelas genas, este gajo, meu. Morre, Zé, morres. Dá? Pois, eu mesmo parecia que isto não andava para ir para lado nenhum. ai 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 0 Oh my god, nem tens muito aviador, tens tens, não tens a vida. Bem. Ok. Estão a largar aqui balas como se não tivesse a terminar. Como é que eu vou dar conta disso? Ui ui, está dentro! Sério? Será que é para aqui? Não faço ideia. Estamos a divertir à brava. Está aqui em baixo. Sai daqui. Sai daqui, mano. Sai daqui. Não morreu. Olha o jeep ali. Olha o jeep ali. Olha o jeep ali. Oh my god, estás a levar mais de tiros, Nathan. Bora, Sally! Ui ui. Esta é aquela parte aqui de cima onde a gente vai jeep. Está a puta armada. Oh my god. É? É assim para fundo? Ei, eu não travo. Eu vi aqui no meio. Sério? Ficando a soro. Ai, podemos escolher os caminhos alternativos. Parece-me bem. Oh my god. É melhor se escolher isso da frente. Cuidado. Cuidado. Ai, não tremeça aquela torrinha. Cuidado. Cuidado. Ai, Zé. Estamos a soro, Zé. Não atropela ninguém. Não atropela ninguém? Tu achas que é fácil, Zé? Oh my god. Como é que eu me oriento aqui, Zé? Isto é assim para fundo, é? Ai, o gajo acerta-me bem. Estás tão entalado. Já bates com o carro e tudo, Rick. Olha, marcha atrás e tudo, meu. Que manobras são estas, meu. Está aqui andando the end of the world, Zé? Agora, olha. Oh my god. Pessoas a atravessarem-se e tudo. Podem lavar-la outra vez. Ai, Zé. Isto é fácil conduzir, meu. O carro descarrega-me bem. É? É para cima, será? Não é? Enganaste-se, Rick, não é? Enganaste-se. Estava aí. Queres que eu faça o quê? Tu deves-te pensar que eu conheces-me a palma da minha irmão, não? Oh my god. Vais morrer. Vais morrer. Vais morrer. Vais morrer. Vais morrer. Fica puta. O carro está todo assado, Zé. O carro está toda assado. Por onde é que estás? Sei lá. Mas, não aches-nos com seis. Não conheço a vila, maluco. Ai, está brutal, Zé. Queres conduzir-me a palma? Não, tudo que mais. Consegui. Ai, está brutal, eu já tive. Ah, Zé. Tires por todo lado. Oh my god, estes tipos não desistam? Não desistenam, mas é a minha bar. Queres que eu faça o quê? Olha lá. Ah! Ahhhhhhhhh. Era isto? Pássia ideia. Deve ser, é? Pois que era. Ai 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 ai. Não é nada fácil produzir, amiguinho. E não é nada fácil produzir, amiguinho. Não é nada fácil produzir, amiguinho. Dá para fazer Drifts e tudo, meu. E estava batendo neles também. Não é rico? Ai 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 ai. olá 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 o que é isto? deu uma volta? oh meu deus, the end of the world olá olá, a sério? oh meu deus, oh meu deus está aqui mal oh meu deus oh meu deus, sabes ver o que te interessa? Fast and Furious no Brasil zez bora, 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 bora achas que vais ver o Sam? ei, acho que é ele ali ao fundo vou fugir do meio da carros o que é que achas que é a casada a fazer? bora, 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 bora acelera, acelera, acelera e azeite, que perseguição maldita, meu brutal zez bora achas que mandaram gorilas suficientes atrás de nós? mas estamos vivos, por isso talvez não zezocas, olha para isto pá vamos ter que subir ali agora? ai 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 ai, é brutal, meu eu não vai zez oh oh tens de agarrar ali mate ai ai oh sério? oooh 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 e o porc o o o e dá para disparar e tudo e não sobra-lhe olha olha aí é pão rojo olha olha tu não era disposto a avançar-lhes? ai azeita é isto mano eu estou a carregar para suízes não está não bora 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 é um dois para apontar-lhes estás a fazer surfs oh meu Deus que isso é oh não disparas contra mim não disparas contra mim diz ele vamos isso e agora armas automáticas é o que a gente quer está e agora mais já mais ai mas é boa da gente a esperar para mim meu o que é isso é e aquele já estava a andar sem motos ai mas ai que ação brutal meu ai meu linkstarse não rico meu linkstarse já estava a correr mal não é oh morri morri estava brutal a ação eu não sei se era para ir para algum lado se era para continuar na carrinha não faço ideia sei que é a ação que nunca mais acaba vai 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 ui calma vai calma vire está vai 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 Eles são bons! Eles são bons! Não há ninguém por trás de nós! Está na hora de balzar! Está na hora de balzar para onde? Consegue explicar a gente então? Aí para o carro da frente! É na casa! Sai da crise! Olha! Olha! Olha o outro queijo! Sai da crise! Sai da... Sai da crise! A moto do Sam passou por baixo dele! Não passou? Ah! Dispara! Dispara! Já não tens de perder céus! Oh my god! E agora está? Ah sim! Esta arma está bem! Espera aí! Oh meu Deus! Tens de experimentar aquele gajo! E agora está? Bem! Há mais? Olha não! Não há! Não há! É PULX! Está na hora de balzar para onde? Não consegue explicar a gente não? PÔ JIP! Estás a brincar com a minha cara? Vá! Olha a crise! Ai! Izonoo Cloudler! Siga! Siga! Uhu!! Não dá para disparar? Não dá? Bora! Sempre para fundo! Há a mandal-los abaixo! Vai contra eles! Vai contra eles! Isso! Oh no! Olha o que está... Isso és imposto? Pois! Não faço ideia! Isso és imposto não é! Estás na estrada abaixo. Só estou na estrada de cima! Como é que volteas agora por cima righto? Hmm! Verse The Camera! Vára 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 Vára, Vára Vára! Vára Vára. Olha Vára! Como é que é possível me perder dinheiro de jones? Ai é boé meu, é boé de jones Não há balas já, já não há balas 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 Não há balas nada Mas vou ter que mudar de carro Sei lá, nem sei Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Não há balas Já foste Não há balas Olha olha Já está a seguir o carro Ai que confusão meu Sai daqui Sai daqui Não há balas Não há balas Ai ai Casa, casa, casa Aproxima-te, pode entrar, ok, ok, salta, é sério, vou no moto ou no carro, meu deus, mais rápido, não te escuta, cuidado, não perda, Oh, oh, Nathan, Nathan, bora, missed, 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 Ai, está tudo a arder, Oh, my God, e agora, sério, andala, zé, mexe, meu, pode te avô, zé, Por que este carro morre, конечно, e isso não é bom, Lindo, zés, lindo, 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 ahah, barracas! Aí está ele, ahaha, alba, dám água, descendo goldão, E aí é brutal, Zé! Sério? O que eu posso esperar? Não! Que putas é isso! Estás bem? Sim! Ai Jesus, que jula! Vamos demorar aqui! Oh meu Deus, tu és tão crazy! E agora? Wow! A sério? Isto começa assim? Merda! Estás bem? Qual janela? Qual janela, meu? Isto é o end of the world! Está tudo a acontecer! Estou a roteir abaixo! Porquê é que vocês têm que destruir sempre tudo em todo lado, meu? Consegues me explicar, não? Oh meu Deus! Não estava nada à espera que isto começasse assim, este episódio! Eu pensava que íamos começar com o episódio calminho e tal! Haha, calminho! Não há nada calminho com estes dois malucos! Onde é que eles estão? Sério? Isto está tudo a arder! Tipo... Vou para onde? Para ali? Oh! Oh meu Deus! Porquê é que vocês têm de destruir sempre tudo? Isto já está há aqueles anos, meu? Ah, claro que estão fartos de nós! Vocês ainda não saíram do caminho deles, meu! Aliás! Eles também não saem do vosso caminho, não é? Oh! Oh meu Deus! Espero bem que o som fique bem! Quando há estas explosões o som não fica grande coisa! Não consigo fazer nada, Zé! Já tentei! Melhor uma coisa! Não sei do que é que será! Wow! Não, 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 não! Não, não! Oh meu Deus! Para onde é que é? Aqui em cima aonde, Zé? Onde é que é aqui em cima, Zé? O que? Qual é em cima, Zé? Ah, subir! Ok! Será? Não faço ideia, Zé! Será que é para subir? Ah, é para subir! Olha para isto, meu! Estes gajos são malucos, meu! Vocês já paravam de esperar, não? Até me engajo, meu! Olha para esta ação! Estes gajos são malucos, rapaz! Não, 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 não! Estava na hora de vocês irem do rei desta torre, meu! Estou a voltar para cima e isto está tudo a cair! Oh meu Deus! Eu nunca acredito nisto, Nathan! Oh meu Deus! Vocês, estes gajos são malucos, meu! Vão para casa, vocês! Larguem a porra do tesouro! E agora? E agora? Como é que eu faço isto, meu? Estamos a levar tiros, Sam! Continuo a correr! Continuo a correr! Continuo a correr! Continuo a correr! É o que vou fazer! Acho que aquelas balas devem de estar! Isto é para quê? O que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui? Não, 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 não! Oh my God! Não se vão separar agora, vão? Não! Eu não consegui passar! Ah! Oh meu Deus! Sobe, sobe, Nathan! Eu não acredito nisto! Não morres! Deves ter 7 vidas como o gato! Ou uma cena qualquer! Só pode! Só pode! Olha para isto! Está tudo a cair! Nathan! Eu não acredito nisto! A sério? Começamos um episódio assim? O que streio? Sim mano! Ai! Um pouco de sossega! Não é isto tudo! Carideiro! Como que está esse o Sam? Sério? Foi daMusic! Desculpa! Espere! Oh! É bom voltar a ver outros! Ah, não tinha saudades nenhumas nele, diga-te já. O que é que estás a dizer? Oh, é a minha palavra de segurança. Ok, deve ser do outro lado da ponte. Pois, isto vai dar cegada aqui, de certeza. Tem que dar, né? Vamos tirar mesmo a TT, né? Oh! Sério? Tira a TT, sério? Oh my God, que é porque... Vira, estamos a ir para as cascas. Vira? Isto dá para conduzir? Oh, é possível, não é forte demais! Como é que tu conduzes um jeep? Ah, tipo, não dá! Naí, ali. Podemos subir àquela porta. Oh 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 oh! Ah, não vais cair agora, Nathan! Come on! Solta-me para cair, miudo! Que cascada! Oh my God! Aaaaaaaah! Woohoo! Não está bem não! A árvore está a cair! Pois está! Não despaste não, Reunited! Oh meu deus! Eu nem estava a me ficar! Eu estava a curtir a corda! A senhora estava a cair! Uuuuuh! Uuuuh! Vai! Lá você vai a viatura! Ah, já! Vai com a nossa, né? Anda lá!